Deputado, deixa eu ver sobre o Denox, como é que está a evolução do trabalho? O Ministério nos enviou na sexta-feira a proposta de projeto de lei ou medida provisória, assim nós iremos decidir qual é o melhor caminho, exatamente baseada nas negociações do grupo de trabalho, que tem a bancada do Nordeste, os servidores e o próprio Ministério. Portanto, dia 28, amanhã, nós teremos às 15 horas essa reunião para validar o projeto, para assim começarmos a negociação com o Ministério do Planejamento. Espero eu que essa segunda etapa, que já está bastante vencida, organizada na integração, nós possamos ter o êxito da negociação também com o Ministério do Planejamento. Quais são os avanços aí que estão previstos? Primeiro, se mantém 2.700 concursos novos, três diretorias nacionais com a sede do Denox em Fortaleza, as atribuições de infraestrutura hídrica, piscicultura e irrigação, além da ajuda na questão da gestão da transposição do São Francisco, que é uma obra mais geral do PAC e da presidência da República. De qualquer forma, o que foi negociado até agora com a integração deu um resultado muito bom de revitalização, ou seja, de fortalecimento do Denox e não a sua extinção, como estava previsto no início, quando nós começamos a negociar com o governo e com a casa e com os servidores. Obrigado.